Oi amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de soma. Chegamos no abismo e eu não quero nem ver o que vai acontecer, velho. Conexão com o lumar necessária para chamar o escalador. Amigo, eu não preciso escalar mais nada, velho. O que é isso aqui? Perigo. Área insegura. Fique próximo das luzes, ok? Ok? Pode deixar. Se der é comigo mesmo. Luz? É comigo mesmo ficar perto da luz. Eu adoro, inclusive. O que é isso aqui? Tá trancado. Registro do ACR. Recolhimento de amostras, inspeções físicas, checagem da Julia Dow e do Richard Rowland. Evacuação de tal falhou. Trazendo a arca para Fai. Alan Wildeck remoto. Tá. Então esse é o registro. Vamos ficar na luz. Mano, eu não quero nem saber o que acontece se eu ficar fora da porra da luz. E eu não estou vendo mais luz para eu ficar, então tomei no cu. Ai meu Deus. Por favor, não me matem. Alguém que quer me matar. Vamos ver o que tem aqui. Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Hum. Tá, ninguém respondia em Tao, então. Eita porra. O cara tem trovão aqui embaixo d'água, véi? E aí, gente? Onde é que eu... Tá, caralho. Corre. Alan, na luz, seu filho da puta! Aí. Vamos ficar na luz. 6.600 volts. Ah, acendi a luz. Ah, tá. Agora sim. Olha só, véi. Tá tudo... Mano, tá meio embaçado. Acho que é porque eu tô muito fundo, né? Só consegui ver o que tá pertinho de mim. Sai daqui. Tem alguma coisa aqui? Tenho, né? Tô ouvindo os barulhos nada convidativos nesse local, viu? Eu acho que vou falecer. Ai, meu Deus. Por favor, gente. Não me mata, não. É água viva. Ah, tá. É água viva ali. Vamos ver o que tem pra cá. Tem que explorar tudo, né? Tudo. Aí, ó. Viu? Que é um sapatinho? Ah, não. Não é um sapato. Olha o que é isso aqui. Perigo. Torrente, força. Ah, chuva mesmo. Então, se pá. Chuva, esportes. É... Tá. É. Torrente é chuva, no caso. Chuva, esportes. Coisa. Caramba, é chuva marinha? Essa porra? Que caralho é aquilo que tem um dinossauro passando? É o Godzilla. Foi criado assim. O que é isso aqui? Sangue na pedra ou é pedra? No sangue. Tá, não passa a menor... Opa. Jesus, você viu isso? Pense no lugar de luz, eles não vão perto de eles. Eu não posso apelar, Glasser. É importante eu chegar no Omicron. O futuro depende disso. Calma aí. Vamos só seguir o caminho. Eu acho que ele não sabe muito bem. É, eu acho que ele não sabe onde ir. Definitivamente ele não sabe onde ir. Ai meu Deus. Deixa eu ficar perto da luz, né? Tá, o que é isso aqui? 700 metros até a porra do lugar. Tá, azul leva pro tal. Vermelho leva pro escalador. Pra escada que seja, mano. Tá, então tem que seguir azul. Tá, é luz azul? Tá, fura-se. Vamos. Isso é azul, né? Definitivamente. Tá, siga a luz azul. Ou qualquer coisa que seja azul. Tá, ali é vermelho. Não me importa. Não me importa. Azul. Que caralho é isso, porra? Ah, que delícia. Não, que agradável mesmo. Uma minhoca gigante. E ainda tô sendo puxado pela corrente marinha. Tá, tô perto, tô perto. É ali, é ali, é ali. Tô perto, tô perto. Vai, cara. Fica na pó da luz, filho da puta. Será que eu cheguei? 500 metros ainda, mano. Tá, mas eu quero vir dar uma explorada aqui. O que que tem aqui? Um inventário. Anema, isca artificial. Lula seca. Cara, eles tinham isca viva. Mandioca em pó. Existe missões. Tá, lula seca. Tem até uma foto que não dá pra ver porra nenhuma, mano. Isca, lula seca, no caso. Câmeras, quadro HDR, baixa luminosidade. Alvo, tubarão cobra, 150 centímetros. Tubarão raro se aproximou da isca luminosa. Circulou em volta pra comer a lula seca. É incomum que ele frequente essa profundidade. Uma anomalia. Vamos ver. Tá, isca marlem azul. Resulta azul. Lula gigante é o alvo. 1.200 centímetros. Manto do tamanho de um homem. De 170 a 200 centímetros. Cumprimento estimado da criatura toda. 10 a 12 metros. Ataque frenético. Partiu marlem ao meio. Assim que acendemos as luzes, claramente outro espécime afetado pelo vazamento de gel estrutural. Parcialmente coberta por escamas e estrutura óssea e sem formar o subscente do manto. Tá, algo desconhecido. As criaturas desfiguradas pelo gel são maníacas e atacarão qualquer coisa. Ainda difícil determinar como o alvo afetou seu comportamento ali na agressão aparente e afinidade com a luz. As criaturas parecem caçar algo em particular. Algo que não está presente nesse ecossistema. E aqui tem o item. Tem baleia jubarte, velho. E aqui tem outro. Uma lula, loligo vulgares e o peixe das barbaca... Ah... Não dá pra eu ir pra cá. Bom, eu tô na lula... Opa! Ah, eu tô com a vida cheia. Na verdade, eu vou enfiar a mão aqui só pra confirmar que eu tô com a vida cheia. Será que é por isso que eu tô vendo meio turvo, né, velho? Aí, delícia. Obrigado pela chupadinha na mão. Adoro. Vamos seguir, então. Opa, o que é isso aqui? Não dá pra abrir. Cadê a luz, caralho? Ah, fala sério. Cadê a porra da luz? Gente, a luz sumiu, velho. Calma. Mano, a luz sumiu? Não sumiu? Eu definitivamente tô vendo a luz sumindo. Ai, meu Deus. Lá vamos lá. Ah, não. Dá pra sair por aqui. Tá, e aí? Tem luz nessa porra? Eu acho que eu vou morrer. Caralho. Cara, eu vou muito morrer. Tá, então. Azul leva pro caralho, mas eu não tô vendo nada azul mais, infelizmente, mano. Ai, gente, fodeu, velho. Pra abrir isso, não. Por que que a luz sumiu? Ai, que porra, viu? Fodeu. Não, simplesmente fodeu, velho. Fodeu muito fudido. Eu não vejo mais luz azul nenhuma. Luz azul apagou, caralho. Tem luz vermelha nessa porra. Calma, eu tô indo pro lado certo? Eu não sei, velho. Eu acho que aquilo ali é algo ruim, né? Não, calma. A luz azul, essa porra? Pior que eu acho que eu tô voltando. Eu tô muito voltando. Mas é a luz azul isso daqui, sim. Eu voltei tudo, né? Ô merda de vida. Eu voltei tudo, né? 700 metros. Ô caralho. Segue a luz azul e vai. Mas eu não tô vendo mais luz azul do outro lado, mano. Onde a luz azul... Ai, meu Deus. Onde a luz azul foi parar? Sumiu a luz azul. Tava uma ofelizão, velho. Tava cheio de luz. Daí eu fui entrar naquela merda daquele caminho e sumiu. Olha lá, apagou tudo, velho, aqui. É, apagou essa merda. Eu não vou pra lá, mano. E agora? Agora eu tô com medo, mano. Agora fodeu. Tem luz pra lá, será? Hum, eu acho que eu vou morrer. Caralho. Ai, fodeu. Tem nada pra cá. Tem nada pra cá. É, eu vou ter que seguir em frente mesmo e rezar. Uma luz verde aqui, né? Eu tô vendo luz ali. Cara, eu tô vendo luz ali. Vai, Alan, você consegue. Caralho, cheguei nessa porra da luz azul. Caralho, que medo, mano. Pensei que eu fosse falecer. Eu não sei como eu não morri. Mas eu tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, Alan. Só seguir a luz. Só seguir a luz. A luz é meu pastor, que elas me guiarão pelas estradas da vida, sumiu a luz. Ah, não, tem ali o verdinho. Tá no verdinho e o verdinho leva pra luz. Ou leva pra algum lugar que está embaixo d'água. Que tem luz aqui que eu vi. Aí, caralho. Boa, moleque. Vamos. Meu Deus do céu. Como é que eu estou chegando no local? Não sei. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, rápido. Rápido, vamos que te matem, seu filho da puta. Aí, moleque. Meu Deus, que bagulho tenso isso. Tá perfeito. Tamo na luz. Tamo na luz. Ai, meu Deus. Vejo algo gigante ali. Eu acho que eu estou perto da estação tal. Caralho. Quem teve essa ideia idiota de botar luz embaixo d'água? Onde tem uma corrente, mas... Ai, meu Deus. Tô vindo. Fica parada aí, luz. Não se mexe, não. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. É ali? Tô vendo coisa passada. Sei lá, vê que eu tô vendo. Não tô vendo mais nada. Então, eu acho que é aqui. É isso aqui. Definitivamente é isso aqui, mano. Boa, moleque. Entrei. Energia? O que é isso aqui? Não toque. Sei lá, mano. Energia insuficiente. É pro que eu pensei, mano. Parece que tu deu algo de energia essa merda. Quando eu tenho que colocar... Não, definitivamente não. Vamos dar uma olhada pra cá. Pronto. Energia boa. Garagem. Ah, tem um submarino aqui. Opa, tem um submarino ali. O que é isso aqui? Mas é que eu não preciso. Vamos ver. Vamos ver. Tao, você pode ouvir isso? Alguém ali? Isso é Tao. Quem é isso? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tao. What? How did... You came in the climber? Listen. We're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward. And the wildlife you got is absolutely rabbit. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. You should move out as soon as possible. All right. You heard the man. We're moving out, people. Tao, keep the doors unlocked. We're coming in. Não quero ficar perto de luz mais não, velho. Já deu minha cota de luz no dia, mano. Até que agora eu tenho energia, mano. Agora eu tenho energia. Status. Ok. Tá, vamos, né? Opa! Olha só. Ah, definitivamente eu não entro nesse submarino, né? Ou entra atrás. Sei lá, velho. Vou apertar o botão aqui pra ver. Ah, acho que ele ilumina meu caminho. Controle. Desembarque do ACR e tal. Ah, tal tá ok. Por favor, submarino, venha comigo. Yes! Estado. Não foi possível recuperar. Ô, filha da puta! Então eu tenho que ficar nas luzes com ele. Tá, vai me levando aí, caralho. Puta que pariu, velho. Ai, meu Deus. Eu tô perdido. Cadê ele? Ai, meu Deus. Na real, velho. Eu vou ficar nessa luz traseira aqui que é melhor. É, eu fico na luz traseira que é melhor. Porque daí eu sigo ele tranquilo. Vou botar a luz, né? Cara, esse vento tá muito forte. Calma aí, caralho. Puta merda. Vento? Sei lá o que que é isso, mano. Embaixo d'água não é vento. Meu Deus do céu! Que que é isso, porra? Ai, caralho. Pelo menos tem luz aqui. Tá, tem luz aqui. Só tem um problema. Essa foto tá piscando muito. Onde continua a luz? Gente, eu tô fudido. Eu tô fudido. Eu não sei pra onde eu vou, mano. Ai, meu Deus. Morri. Caralho, morri. Eu não sei pra onde eu vou, pra... Ai, meu Deus. Dá pra eu levar essa merda? Ô, caralho. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu muito. Eu acho que eu vou falecer. Ai, tem mais luz pra cá. Yes, hein, tem... Ai, beleza. Tem uma caverna. A lanterna acende, acende. Caralho. Meu Deus, tem aranha! Que que é isso aí? É do alien, mano? Essa porra? Ai, meu Deus. Não tem luz aqui. Vamos pra luz. Foda-se. Tem muita aranha essa porra. Ai, obrigado. Deu certo. Cheguei na luz. Tá. Pra onde agora? Direita. Tá, isso daqui deve ser considerado luz, né? Eu tô dando a volta. Tá, dependendo de mim, não é aqui. Vamos voltar pra cá. Vamos pra direita agora, porque essa daqui virou a direita, viu? Eu transformei uma de esquerda numa direita. Viu? Assim que se faz. Ai, meu Deus. Tem muita aranha essa porra. Bom, tô seguindo... Ai, meu Deus. Essa daqui é rosa. Tá parando certo o meu plano, mano. Meu plano é chegando nas luzes. E eu acho que eu saí no local correto. Eu espero. Ah, tem luz ali. Definitivamente é o local correto. É o robô. Ai! Eu caí no conto da luz do robô que não era robô. Eu tô vivo. Mano, eu caí muito no conto da luz que não era uma luz, na verdade. Porque era um... Ali, ó. Ali também... Ai, meu Deus. Será que nada aqui, ó? Calma, gente. Eu acho que... Não. Foda-se. 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 Eu vou voltar. Calma, eu não sei. Eu não sei, véi. Eu não sei se aquilo lá são luzes. Ah, era ali mesmo. Caralho. Ai, meu Deus. Vou morrer. Ai, cheguei. Perfeito, 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 perfeito. Porra, sai de perto de mim. Meu Deus, eu não tô enxergando porra nenhuma. Caralho. Ai, meu Deus. Ah, legal. Novamente chegamos aqui numa luz que não tem... Ah, tem. Tem mais luz, sim. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Sai fora. Eu sei que você não é a luz. Olha essas porra, mano. Os caras, arma cilada pra mim. Por favor, seja a luz. É a luz? Tá você? Ai, meu Deus. Eu não sei mais. Ai, tá. Feliz do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por favor, seja a luz. Eu não tô enxergando nada. Só vejo um bigulhinho de luz ali e vou. Seja a luz. Ai. Tá, agora eu já sei o que são a luz mesmo. Tá, agora eu pergunto. O que é a luz e o que não é aqui? Tá, só tem uma luz. Bom, tem algo vermelho ali. Deve ser ali. Ah, é ali, gente. Definitivamente é ali. Eu acho que eu cheguei. Ai, obrigado, senhor. Meu Deus. Abre. Ai, caralho. Nem acredito. Meu Deus. Inferno submarino. Puta, que barulho. Como é bom ver luz na minha vida. Tá, como é que faz agora? Como é que dá pra... Fecha aí, fecha aí. Caraca, que maluco tem essa parte aqui de luz. Eu odeio luz. Vai, água. Vai embora. Eu acho que ela vai embora. Vai. Ai, tá indo. Meu Deus. Finalmente. Nossa, como é bom enxergar a vida. Obrigado. Nem sabia mais como era enxergar. Pode abrir aí também. Pode não travar o jogo. Obrigado. Perfeito. Ele também. Vamos ver o que que tem aqui de... Bem-vindo ao Tau. O que tem mais de lá. Vocês estão bem? O que aconteceu aqui? Nós saímos de verdadeiro comida há muito tempo. As pessoas estão secarem. Não se escutam de ninguém em meses. Não tem nada. Eles pensam que vocês estão mortos aqui. Algumas falhas de trás da história circulando em Omicron. Oh, Deus. Escute, filho. Nós estamos em uma missão importante. E nós precisamos de sua ajuda para operar o Homem Space Gun. Quando está terminado, nós podemos todos ir para o Plataão. Mas agora nós precisamos de ir para o Plataão. Claro. Vamos lá para o Plataão. Nós deslumbramos a parte da fronteira para preservar o poder. Tudo bem. Até mais. Ok. Aliviar a minha visão. Puta que pariu. Bom, vamos ver se melhorou a minha visão. Definitivamente melhorou. Tá, manutenção. Tá, eu não sei de onde eu tenho que me afastar, mano. Mas tem um robô aqui. Alô? Caralho. Que barulho é esse? A luz estava acesa já. O que é isso aqui? Eu estou aqui. Eu tenho que ir... Não faço a menor ideia, é bom. Mas eu tenho que ir para esse mundo. Ok. Tá bom, né? Não dá para eu apertar o botão aqui, não. Ok, vamos ver aqui. Aqui parece que é uma sala sem saída, então. Nossa Senhora, velho. Fizeram o assassinato aqui. Meu Deus. Por favor, não morra. Tá. Qual que é o plano? É para eu vir para aqui. Ai, meu Deus. Cara, quatro horas para abrir essa porta, né? É, eu vou morrer enquanto eu abro essa merda. Meu Deus do céu. Eu nunca vi uma fechadura tão estúpida na minha vida. Obrigado. Abriu. Verde. Fica verde. Ou não fica verde. Só abri. Pode ser também. Aceito, né? Vai, mano. Eu só quero entrar, velho. Eu não quero ficar aqui, não. Obrigado, amigo. Tá, na verdade o gol preferia ficar lá que estava mais claro. Ai, que susto da porra, filha da puta. Que caralho é isso? Ai, velho. Eu não vou passar disso. Ele já está correndo atrás de mim, essa porra. Essa porra eu não gosto de luz, né? De acordo com o Moscow, sei lá. Ai, gente. Eu não sei. Tem que ter um mano ali. Ai, meu Deus. Vou morrer. Como que essa porra me vê, velho? Ai, eu nunca vou passar. Gente, eu nunca vou passar disso na minha vida. É sério. É sério mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Morre. Eu não sei onde ele tá, velho. Ele fica correndo, velho, pro lugar. Tô com medo, eu tô com muito medo. Mano, sorte que eu vim. Bom, eu não sei se ele abre a porta. Deixa eu ver. Na real, eu acho... Calma. Eu acho que ele não abre a porta, velho. Porra, se ele abrir também. Tá, eu tô aqui, mano. Eu tô fudido. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu não faço a menor ideia pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que passar por aqui, eu acho. Eu tenho que vir pra cá. É, velho. Então eu tenho que sair por essa porta mesmo. Na verdade, eu posso sair por essa. Eu pego a segunda direita, esquerda. Nossa, eu jurava que alguém tinha aberto a porta. Ele fica correndo de um pra outro. Meu Deus, que bicho escroto. Registro de assadinho, oxida. Ah, eu posso chamar em algum lugar, velho. Eu posso mandar ele embora se eu chamar pra algum lugar. É por barulho, então. Tá, manutenção. Como é que eu... Histórico de saída. Gente do céu, eu tô na merda. Eu tô muito na merda. Dá pra ligar pra enfermaria. Ninguém lá? Não tem o tempo de falar com robôs. Não tem ofendimento. O que? Gente, eu vou ter que... Calma, eu vou ter que correr. Calma aí que eu preciso só... Só ver, tá? Eu saio por aqui. Segunda direita. Tomei no cu! Tá, agora eu tenho que esperar a porta abrir. Calma. Ele não abre a porta. Ele abre a porta. Será que é filho da puta? Abriu, porra! Abriu, filha da... Ai, meu Deus. Eu não quero mais jogar isso. Eu não quero a minha vida. É sério. Que caralho que passou ali? Eu quero que se foda o que passou ali, mano. Eu nunca vou abrir esse jogo mais. Ai, que horrível. Que jogo horrível. Eu não quero mais jogar essa parte. Ai, eu fechei a porta. A gente, na moral, eu preciso... Nossa, eu preciso dar um react. Enfim, gente. Vocês viram ficar por aqui. Já deu um tempo maior do que deveria. Para aproveitar que eu consigo respirar. E parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio de soma. Comenta o que acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou.